Olá, Dorameira de Plantão! No vídeo de hoje falaremos de melhores doramas com gênero jurídico. Para aqueles que adoram a correria e a briga dos tribunais, trouxe uns doramas com advogados incríveis. Neles, além de entendermos um pouco o mundo do direito e os desafios dos tribunais, ainda somos presenteados com romance, que vem como secundário e trazem leveza às telinhas. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudar-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixa seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – O advogado de divórcio A protagonista é uma advogada especializada em casos de divórcio, cuja abordagem direta e sem rodeios reflete em suas próprias crenças sobre relacionamentos. Ela carrega uma bagagem emocional profunda que influencia sua atitude prática em relação ao casamento. Com sua experiência pessoal moldando suas visões, ela enfrenta casos de divórcio com a firmeza de quem compreende as complexidades emocionais que estão em jogo. O protagonista é um advogado carismático com uma perspectiva mais otimista sobre o casamento. Sua abordagem contrastante cria um confronto fascinante com a protagonista, gerando debates acalorados e trocas de pontos de vista que exploram a natureza volátil das relações humanas. À medida que os dois advogados se envolvem em casos cada vez mais complicados, suas interações pessoais também se aprofundam. A química entre eles evolui de debates acalorados para uma atração romântica que nenhum dos dois esperava. Número 2 – Estranhos novamente A protagonista é conhecida como a deusa dos processos, no mundo jurídico por sua habilidade excepcional como advogada de divórcio. Mas, por trás de sua fachada profissional, ela carrega uma profunda dor por ter se divorciado de seu amado e ex-colega de trabalho, Yun Beun. A vida dela é abalada quando inesperadamente reencontra Yun Beun no tribunal, onde são forçados a trabalhar juntos num caso. A tensão é palpável entre os dois, reacendendo antigas queixas e conflitos. Apesar de suas tentativas de manter a compostura profissional, é difícil conter as emoções à flor da pele. A situação fica ainda mais difícil com a presença dos colegas, outra dupla de advogados de divórcio, que parecem se irritar um com o outro o tempo todo. Para a protagonista, esse reencontro é uma montanha russa emocional, trazendo à tona lembranças dolorosas do passado. Mas ela sabe que deve deixar suas emoções de lado para vencer o caso e provar sua habilidade como advogada. Número 3 – Procurador ruim O protagonista é um procurador que enfrenta suas próprias dificuldades no escritório central do distrito. Sua noção intensa de justiça e inclinação audaciosa o levam a punir os infratores com mais venência do que o comum. Por outro lado, a protagonista atua como sua parceira, uma promotora de habilidades incontestáveis que aborda os casos com imparcialidade e finalizações meticulosas. Compartilhando o mesmo cenário do escritório central do distrito, Estado One. Um promotor de elite que considera dinheiro e influência como as únicas moedas de valor. Ele é um homem disposto a tudo para se destacar. Num universo enredado pela corrupção, onde a opolência e a maldade prevalecem. Desenrola-se a narrativa desses promotores. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Número 4 – O Império Liderando uma equipe de investigação especial da Procuradoria do Distrito Central, a protagonista construiu uma carreira repleta de êxitos. No entanto, a mera conquista do sucesso não é o suficiente para I.R.O. Como parte da terceira geração de uma influente e próspera família que canalizou as carreiras no campo jurídico para edificar o Império de Riqueza e Poder, ela tem padrões elevados e só se contenta com o ápice. Desejando ascender ao cargo de procuradora-geral, a protagonista aspira libertar-se dos laços que conectam a sua família. Entretanto, em sua realidade, desvincular-se possui um preço considerável. O pai dela é um dos advogados em um dos maiores escritórios de advocacia do país. Cada membro da família projeta uma sombra imponente sobre a protagonista. Cansada de ver seu trabalho subjulgado pela influência familiar prestigiosa, ela está disposta a empreender o que for necessário para satisfazer suas ambições. Quando rumores sobre a possível candidatura de seu marido à presidência começam a circular, ela decide agir por conta própria em busca de controle sobre o seu destino. Número 5 – Boca Grande Park Chang-ho trabalha como advogado com uma taxa de vitórias de apenas 10%. Ele atende clientes que não têm condições de contratar bons advogados. Ele trabalha com o sogro. Não é nenhum santo e logo no início está confiante de que vai ganhar um caso, por ter molhado a mão do juiz. Porém, o juiz acaba sendo trocado e ele perde o caso e seus clientes ficam muito revoltados. Ele perde muito dinheiro, acaba se envolvendo com agiotas e leva a bronca da esposa. Ele é uma pessoa falante e, por isso, as pessoas lhe chamam de Boca Grande. E é exatamente por esse motivo que ele entra numa grande confusão. Ele se envolve em um caso de assassinato e, de alguma forma, é apontado como o gênio vigarista Big Mose. Por este motivo, ele se encontra numa situação de risco de vida. A esposa dele é Gomi-ho, uma enfermeira que tem uma aparência muito bonita e uma personalidade que é sábia e corajosa. Ela ajudou o marido a tornar-se um advogado, apoiando-o de forma financeira e psicológica. Ao descobrir que o marido é suspeito de ser o gênio vigarista, ela quer limpar seu nome. E, para isso, eles precisarão expor uma gigantesca conspiração que existe entre pessoas ricas e influentes da cidade. Número 6. Uma advogada extraordinária. A protagonista é uma advogada que possui transtorno do espécrito autista. Ela possui um alto QI, uma memória impressionante, que foi descoberto quando ela tinha 5 anos. E fez com que se formasse numa universidade como a primeira da classe e tivesse uma pontuação excelente no exame da ordem. Mesmo com este histórico acadêmico, ela segue lutando para estar na profissão e enfrentando as dificuldades com as interações sociais e os preconceitos da sociedade. Ela tem uma paixão por baleias que fica nítido desde o primeiro episódio. Ela foi contratada por um grande escritório de advocacia e terá que mostrar sua capacidade e lutar para superar cada desafio, seja interno ou do ambiente de trabalho. Cada episódio, veremos como ela lida com os casos em que lhe é designada. Enquanto ela descobre outras coisas como amizade e amor, o drama te prende e te emociona. Número 7, Doutor Advogado Desde ter idade, o protagonista tinha a plena ciência do desejo profundo de sua mãe por uma filha. O que tornava a situação mais dolorosa era que a família vizinha tinha uma filha, a protagonista. Da mesma idade que ele, o fato de que sua mãe nutria mais afeição pela vizinha do que pelo próprio filho deixava o protagonista angustiado, incitando-o a buscar a valorização materna. Determinado a ser nada menos que impecável, ele dedicou toda sua infância à busca da perfeição. Ele liderava a classe e destacava-se em todas as atividades, enquanto a protagonista se contentava com resultados satisfatórios, com personalidades opostas em praticamente todos os aspectos. A única constante entre os protagonistas era uma amizade peculiar, pendendo instavelmente entre sentimentos de amor e aversão. Para adultos, ele deseja manter a protagonista sempre presente em sua vida. Porém, quando ela demonstra crescente interesse por Zien, o protagonista começa a experimentar uma sensação inesperada de ciúmes que o surpreende. Número 8 – Novamente Minha Vida O protagonista veio de baixo, um garoto simples e esforçado, que trabalhou na universidade até passar no exame da ordem. Trabalhou incansavelmente até se tornar um promotor público. Atualmente, durante uma de suas investigações, conduz um inquérito sobre um político que é suspeito de corrupção. Mas a investigação termina quando um homem misterioso lhe mata. Depois de morto, ele vai para o reino mortal e descobre que deve retornar à época da universidade e completar sua jornada acadêmica. Novamente. Enquanto tenta descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ele. Com a ajuda de uma jovem muito inteligente, que é a filha de um rico grupo empresarial, eles intensificam a busca por respostas e descobrem aos poucos a trama sinistra que envolve pessoas poderosas em sua morte. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de melhores doramas com gênero jurídico. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima!